A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Vamos! 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 Vamos E aí Eu vou, eu vou. 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 Eu vou. Eu vou, 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 eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou. Eu vou, 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 eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou.